Chegando aqui em Trindade, no Parque Nacional da Serra da Bocanha, pra cá, olha lá, tem a Praia do Meio, Praia do Caixa d'Aço, que é onde eu vou agora, piscina natural, pedra que engole e o passeio de barro. Então agora, fazer uma trilhazinha, vou pegar por ali assim, vou seguir, passar na Praia do Meio, então chegar lá na piscina natural do Caixa d'Aço, não dava de barco com a Piriguete, na volta dá pra vir com o cachorro, na ida eles não levam, porque é uma reserva natural, mas não estando lá, eles trazem de volta, não tem problema, eles não podem levar. Chegando aqui no finalzinho da Praia do Meio, aí já vou encarar ali em cima, a última parte da trilha, pra chegar ali na piscina natural do Caixa d'Aço. Chegando aqui no finalzinho da Praia do Meio, aí já vou encarar ali na piscina natural do Caixa d'Aço. Chegando aqui no finalzinho da Praia do Meio, aí já vou encarar ali na piscina natural do Caixa d'Aço. Voltando agora da praia do Cachadaços e agora na volta, voltando de barquinho, que é mais fácil, mais tranquilo. Indo embora aqui de Trindade agora, o que mais tem no caminho é plaquinha de guincho. Estamos aqui subindo essa serra em primeira e segunda, agora até consegui passar segunda. Mas o carro vai, carro 1.0, não vai. Voltar à primeira. Deve ter muita gente que estoura motor aqui e precisa de socorro. Olha lá, mais um ali. Guincho 24 horas. Já vimos lá pra trás umas 10 plaquinhas de guincho já. Tomara que a gente não precise. Nosso último dia hoje aqui em Paraty. Estamos aqui na Praia Grande, que eu acho que é a menor praia grande que eu já conheci na minha vida. Olha lá. Acabou a Praia Grande. Nunca vi a Praia Grande tão pequena. Vamos fazer agora uma trilhazinha pra prainha. Se essa aqui é a Praia Grande, a prainha deve ter 3 metros. Pegar uma trilha aqui pra prainha. Ele é campeão lá. 300 metros, rapidinho. Essa Dani vai gostar. Ah, vamos ver mais pra frente. Pronto, chegamos na prainha. Do lado da Praia Grande. De fato, tem a praia bem pequenininha. Acho que aqui é um condomínio fechado. Tem uma boa estruturazinha ali. Isso aqui com o sol deve ser um espetáculo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Nossa, valeu, pessoal. Assustado. Então, pessoal, infelizmente, chegou ao fim aqui na cidade de Paraty. O pessoal aqui da pousada Pontal Gardens foi fantástico com a gente. Isso é tudo pet friendly. Recomendamos bastante. Nos indicaram também um barqueiro, que é o seu Irene. Vamos deixar os contatos ali aqui embaixo. Poderam conhecer vários locais legais aqui em Paraty. Várias ilhas bacanas, várias praias. O senhor que conhece bem toda a região aqui. A cidade de Paraty é super pet friendly. Se o cachorro for tranquilo, pode andar solto por dentro da cidade, porque não passa carro. Então, eles ficam super felizes brincando. Tem muito cachorro de rua, mas... Periguete está indo embora. Tem muito cachorro de rua, mas é tranquilo. A Periguete tem altas parras com os cachorros. Ela está aí agora correndo para a rua e está aqui na pousada. Periguete, para cá. E é isso, pessoal. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Não deixe de fazer o passeio de barco. A gente vai deixar os contatos aqui do seu Afrânio, que levou a gente para o passeio. Já vai conhecer várias ilhas. Afrânio, a sua orelha. A gente vai deixar os contatos aqui do seu Afrânio.